Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo que vocês estão vendo, a partir de agora, é um vídeo diferenciado, um vídeo onde eu vou mostrar para vocês. Teve um inscrito que me fez uma pergunta, gente. Adelmo, mas quando chega a mercadoria e a minha sessão está cheia, está topada, o que é que eu faço? Gente, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, como vocês estão vendo aí, um vídeo diferente, onde nesse exato momento, aqui na tela do nosso telefone, vocês estão vendo algumas sessões, sessões de biscoitos, sessões de, eu acredito que é leite, não dá para ver muito bem. Ah, não, isso aqui é a sessão de laticínios, gente, que são iorgutes. Eu espero que não dê direitos autorais, porque teve uma vez que eu fui fazer dessa forma e infelizmente deu direitos autorais. Gente, então, eu vou estar falando para vocês o que é que vocês vão fazer quando a sua sessão estiver cheia e quando chega a mercadoria que não tenha na sessão onde já está tudo abastecido. O que é que vocês irão fazer? Então, eu vou estar chamando, gente, eu vou estar fazendo aquele apelo que eu faço sempre, que é a questão de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações para quando saírem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Gente, deixa o teu like, que o teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu espero, gente, com esse vídeo aqui, ajudar vocês que têm essa dúvida. Mas, antes disso, eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o fim para que vocês possam entender, se você está passando por essa situação, que vocês possam entender como é que vocês irão resolver essa situação. Mas assistam até o fim, tá bom? Então, vamos lá, gente. Como nós estamos vendo aqui, nessa tela aqui, nós estamos vendo essa sessão aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Essa sessão aqui, como vocês estão vendo, que ela está cheia, está topada. Não é isso? E nesse outro lado aqui, como nós estamos vendo, a sessão está cheia, está topada, gente. Então, a pergunta é o seguinte, mas, Adelmo, quando chega a mercadoria, o que é que eu faço para achar espaço para mim abastecer os produtos que chegaram e que não tem na minha sessão? O que é que eu faço? Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, essa sessão, de fato, ela está topada. E se você olhar, você vai dizer, caraca, não tem como eu arrumar nenhum espaço aqui nessa sessão. Vocês estão vendo aí que eu circulei aí para vocês verem que, de fato, a sessão está cheia, está topada. Então, gente, sempre existe padrão. Antes de eu falar para vocês como é que vocês vão fazer, olha só o padrão aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês um tipo de padrão aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar aqui. Cadê, cadê? Aqui, olha. Deixa eu circular aqui para que vocês verem. Olha só, está vendo? Esse aqui, gente, é um padrão de abastecimento. Esse outro aqui é um padrão de abastecimento. Olha só, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco produtos. Está bem arrumado, bem abastecido. Agora, como é que eu faria para arrumar espaço aí para os produtos que não tem? Gente, olha só a quantidade de produto que tem aqui, olha só. Essa aqui é uma quantidade muito grande de produtos. Esse aqui também, olha. Então, o que é que eu faria? Gente, eu diminuiria mais ou menos aqui, olha. Nessa parte aqui, como vocês estão vendo que tem nesse lado aqui, está vendo? Como tem nesse lado aqui e tem na parte de cima os mesmos produtos. Então, eu tiraria essa parte aqui, olha. Eu tiraria essa parte aqui. Eu tiraria essa parte aqui. Colocaria para esse lado aqui, olha. E aqui, gente, ficaria um espaço. Aqui ficaria um espaço. Aqui ficaria um espaço para me poder abastecer os produtos que chegou e que não tem, de fato, na seção. Então, eu abasteceria ali, está vendo? Então, gente, faça dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro outra seção aqui para que nós possamos aqui, olha. Deixa eu mostrar essa seção aqui, olha. Uma seção de biscoito topada, gente. Está vendo, olha. Topada, está filé. Essa parte aqui de cima todinha é passatempo. Olha só, está vendo? É passatempo aí. Está tranquilo, está bonita a arrumação. Mas vamos supor, Adelmo, chegou mercadoria. Chegou um biscoito diferente que não tem na seção. O que é que eu faço? Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que olhar a quantidade, a quantidade de produtos que já tem. Produtos repetidos, digamos aqui, olha. Se chegasse mercadoria agora, o que é que eu faria? Gente, olha só, vocês têm que observar uma coisa aqui, olha. Vocês têm que ver. Vamos supor que esses produtos aqui todinho sejam só de um estilo, de chocolate. Vamos supor que sejam só de chocolate. Chegou de morango, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui. Cadê? Eu vou diminuir aqui ou dividir. Uma parte vai ser de chocolate e outra parte aqui, olha, vai ser de morango. Essa parte que sobrou aqui, se não tiver espaço nesse lado aqui, você pega a caixa do biscoito de morango que chegou e retira daqui e guarda. E como aqui vai ficar um espaço, você vai fazer o quê? Você vai abastecer o biscoito de morango que chegou. Então, aí você retira essa parte aqui, guarda na caixa de morango, coloca num depósito e coloca uma identificação, tá, gente? Porque a caixa de morango, ela vai ser a caixa de morango. Mas dentro vai estar biscoito de chocolate para que vocês não possam se confundir. Se tiver um inventário que vocês não possam contar errado. Então, entenderam, gente, aí? Essa parte aqui, olha. Olha só, outra seção aqui, outro lado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui provavelmente é aquele bombom, bombom garoto. Olha só a quantidade de bombom garoto que tem ali, ó. Esse padrão, ele está até errado. Por que está errado, gente? Eu vou dizer por que isso está errado. Porque aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima tem bombom e aqui do lado também tem bombom. Então, o certo mesmo era só padronizar, deixar só uma parte aqui, gente, ó. Só uma parte, só uma parte de chocolate aqui, ó. Está vendo? Vocês estão vendo que está despadronizado? Aí tem chocolate aqui e chocolate aqui, ó. Aí formou um 4, entendeu? Então, essa arrumação aí, a arrumação está bonita, mas está fora do padrão. A fora do padrão é quando você, de fato, tem uma... Observe lá que a seção do chocolate, ele está assim e depois ele vem assim, ó. Ele está um 4. Então, se chegasse, por exemplo, chocolate de garoto... Não, chocolate da Nestlé, aí você teria que fazer isso aqui, gente, ó. Tirar esse excesso aqui, iria ficar aqui uma parte, iria ficar uma parte de chocolate e outra parte aqui, ó, ficaria de Nestlé. Entenderam, gente? Como é que vocês irão fazer para arrumar espaço para outros produtos? A mesma coisa, gente, é o iorgute. A mesma coisa é o iorgute, como vocês estão vendo aí na tela. Está vendo? Observe que aqui tem um pouquinho de cada, ó. Agora, na parte de baixo aqui, ó, olha só, tem dois sabores, ó. Tem esse sabor aqui e tem esse outro sabor aqui, ó, como vocês estão vendo. Está vendo? Aí aqui tem um pouquinho de cada, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aí aqui, nessa seção aqui, ó, tem um pouquinho de cada, como nós estamos vendo. Entendeu? Agora, se chegassem mais produtos que não estivessem na seção, o que é que você faria? Observe que aqui tem, olha só, tem três. Três do mesmo produto aqui, ó. Três aqui, aí três aqui e três aqui por diante. Aí você colocaria só dois, gente. Você colocaria dois de, acho que esse aqui é coco, dois de fruta. E assim você arrumaria espaço para os outros produtos que não tem na loja, entendeu? Porque se tiver produto lá dentro, gente, e não tiver na loja, vai dar como um produto não exposto. E produto não exposto são produtos que tem na câmara e não tem na loja. E isso aí é muito ruim, tá bom? Nós já olhamos essa daqui, olha só que arrumação legal, gente, ó. Tá vendo, ó? Arrumação legal, um padrão aqui. Lembrando que não tem nada no corredor, tudo limpo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo limpo, não tem nada no corredor. Tá show essa arrumação aqui. Essa exposição aqui também tá show de bola. Olha só, tá vendo, gente? Olha só a quantidade aqui, ó, de espaço que tem, ó. Tá vendo? Se chegasse produto, você diminuiria aqui no meio. Entendeu, gente? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês aí nessa questão desses... Dessa forma de arrumar espaço onde não tem. Entenderam? Olha só a outra arrumação aqui, ó. Um layout bonito aqui, ó. Tá vendo? De cima, baixa aqui. Agora sim, isso aqui é um layout bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, deixa eu ver o que eu faço pra voltar. Pronto. Uma arrumação massa aqui, ó. Tá vendo? De cima, de novo. Uma arrumação bonita de cima, baixa ali. Passou já, deixa pra lá. Enfim, gente, as arrumações aqui, ó. Muito massa, muito bonito. Enfim, vou ficando por aqui, tá? Olha só que arrumação massa aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, se chegasse produto, gente, você ia fazer o quê? Você ia dividir aqui, colocava a metade desse produto aqui e a outra metade aqui, ó. Você colocaria do produto que não tem aí na loja. Tá bom? É isso aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Eu espero que vocês aprendam aí algo que preste. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode... Olha só que arrumação massa, vim, ó. Tá vendo a arrumação massa aqui, ó? Padrão mesmo. Massa mesmo, a arrumação do... Ó? Muito bonito mesmo. Se vocês, gente, quiserem mais vídeo assim, mais explicativo assim, na prática assim, eu irei fazer, tá bom? Então deixa o teu like, o teu like é muito importante pra o crescimento do nosso canal. Muito obrigado, se inscreva, ativa o sininho, deixa o teu like e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.